Lá está começando Igreja em Saída, o nosso espaço diário para levar até você notícias de uma igreja missionária no Brasil. Na série de reflexões sobre a comunicação na igreja, hoje o Observatório da Comunicação Religiosa traz uma importante fala sobre política e democracia. Quem gravou essa reflexão é o membro do Observatório e professor emérito da Universidade de Brasília, Venício de Lima. Todas as correntes políticas se apresentam como defensoras da democracia. O debate não é mais entre democracia e antidemocracia, mas entre diferentes versões de democracia. Como as experiências contemporâneas de democracia ocorrem dentro do capitalismo, sistema produtor de desigualdades por sua própria natureza, o ideal democrático vive em permanente contradição com a estrutura econômica que o hospeda. No Brasil, a democracia plena, política, econômica, ecológica, de raça e de gênero está longe de ser conquistada. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Por outro lado, a pandemia do coronavírus potencializou ainda mais as esperanças que ela trazia, não se confirmaram. Hoje, as preferências e escolhas de consumidores e eleitores podem ser manipuladas por mecanismos que selecionam e hierarquizam as mensagens distribuídas nas redes sociais. A disputa política não ocorre mais em um espaço público, onde todos estão expostos às mesmas informações e onde o rádio, a TV e os jornais exerciam protagonismo na formação da opinião pública. A nova realidade possibilitou a produção e a disseminação em escala industrial da informação comprovadamente falsa ou enganadora que é criada, apresentada e divulgada para obter vantagens econômicas ou para enganar deliberadamente. A desinformação viola um princípio básico da democracia, pois corrompe a formação da opinião pública. Mais do que isso, cria o ambiente propício para o descrédito dos padrões da verdade. Surge um mundo paralelo, onde as referentes da verdade não são mais os fatos, nem a razão, mas os sentimentos e a emoção. Nesse mundo novo da pós-verdade, assistimos também, lamentavelmente, a utilização da religião como forma de manipulação política, inclusive eleitoral. Políticos e fundamentalistas ultraconservadores têm se utilizado do discurso de ódio e feito campanhas públicas contra outros cristãos e contra a própria igreja, fomentando a discórdia e a intolerância. Democracias como a nossa, na verdade, enfrentam um dilema. Ou encontram um antídoto eficiente para combater a desinformação ou dificilmente conseguirão sobreviver. Vamos prosseguir combatendo o bom combate e trabalhar para que a democracia plena se realize entre nós. E no próximo domingo começa a segunda etapa, agora presencial, da 59ª edição da Assembleia Geral da CNBB. Neste ano, com o tema Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Quem não sente saudade de ver aquela multidão de bispos em procissão até o altar central do Santuário de Aparecida? Entre 2011 e 2019, foi a Casa da Mãe o lugar de encontro e comunhão de todo o episcopado brasileiro, para tomar as mais importantes decisões da Igreja no Brasil. Até agora, essa presidência só tinha vivenciado uma Assembleia Presidencial, que foi exatamente a que nos elegeu em 2019. Depois disso, veio a pandemia, um ano sem Assembleia, 2020, e um ano de Assembleia integralmente virtual, 2021. Agora, nós vamos nos encontrar, como eu dizia, encontrar, rezar e votar. E a alegria do encontro, ela é sempre muito grande. Com a graça de Deus, estamos concluindo este tempo de distanciamento social, marcado por muitas dores, mas também pela oportunidade para muitos aprendizados. Particularmente para a nossa Igreja e nossa Conferência Episcopal, as facilidades tecnológicas possibilitaram significativa expansão dos nossos trabalhos. O padre Patrick é quem assessora o evento, desde Brasília até Aparecida. A alegria de encontrar os bispos se encontrarem, depois desse tempo de isolamento, a celebração dos 70 anos da CNBB, que vai acontecer durante o momento da Assembleia, e votações importantes para a Igreja no Brasil, como, por exemplo, o missal, os novos estatutos da Conferência, o rito de instituição dos catequistas, o documento 114 e o tema central, que é uma reflexão sobre as atuais diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Peço que todos rezem pelo Episcopado brasileiro, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ilumine os trabalhos de nossa Assembleia. A oração de todos é muito necessária. Os bispos reunidos em Assembleia também estarão em preces pelo Brasil, a serviço da Igreja, consolidando sempre e cada vez mais a nossa unidade. Reforçando para você que está em casa, então, a Assembleia Geral começa neste domingo com a celebração da Santa Missa de abertura às 18 horas e, claro, a cobertura completa. Você acompanha aqui no nosso programa. Isso porque a partir da semana que vem a gente sai daqui dos nossos estúdios e vai para o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, onde acontece a etapa presencial da Assembleia dos Bispos deste ano. Lá faremos entrevistas ao vivo com o Episcopado brasileiro para tratar dos principais assuntos da Igreja no Brasil, além de te mostrar todos os dias um resumo de como estão os trabalhos da Assembleia. Por isso, hoje eu também estou em saída aqui, mas com a confiança de que juntos estaremos na semana que vem para, com as bênçãos da mãe aparecida, levar até a sua casa exemplos de uma igreja missionária e sinodal. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.